Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON O que é esse cara? Vou lá na caixa prego. Estão invadindo lá? O que é esse cara? Nós temos tomado o objetivo do Charlie. Olha o trem da liga, galera. Vamos ao trem da liga, galera. Vamos para frente, vamos para frente que aqui é nóis. Vamos lá. 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 O que é isso? Perfeito, estão roubando a ponta Opa, capturamos, já era Vamos lá galera Trenzinho da alegria É o trem da liga galera Vamos lá galera Já era Já era É o trem da liga Tchau É o trem da liga Vamos lá galera Nós perdemos o objetivo, Freddy É o trem da liga 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 Mais um também Vai fechar tudo? Tá valeu pra papita Vamos lá, vamos lá, galera Não para não Nós temos perdido o objetivo, Edward Caramba, estão jogando bomba na gente Só peguei um lança rojão agora Vamos picar tudo aí, galera Perdemos, pessoal Mas foi muito divertido Valeu, galera, aquele abraço Fui Tchau Tchau